Olá crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia e nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Vamos continuar estudando sobre a construção das palavras, sobre os sons que formam as palavras. Na aula anterior nós vimos que o alfabeto é composto por 26 letras e a partir destas 26 letras nós podemos escrever quaisquer palavras. Então vamos dar continuidade a nossa aula, vamos relembrar o nosso textinho, a nossa cantiga que nós estamos estudando. Vamos lá? Quero todo mundo cantando, viu? Vamos lá? O título da cantiga é De abóbora faz melão De abóbora faz melão, de melão faz melancia De abóbora faz melão, de melão faz melancia Faz docinha, faz docicinha, faz docicinha Maria Faz docicinha, faz docicinha, faz docicinha Maria Quem quiser aprender a dançar, vai a casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar, vai a casa do Juquinha Ele pula, ele pula, ele faz requebradinha Ele pula, ele rola, ele faz requebradinha Cantiga popular Deu até vontade de dançar, não foi crianças? Então, agora nós vamos fazer uma atividade bem legal, tá bom? Vamos lá? Olha, crianças, hoje a mesa está recheada de que mesmo, hein? De frutas, isso mesmo. Então, nós vamos fazer uma atividade para encontrar e circular o nome das frutas. Vamos lá? Então, crianças, nós temos o mamão. Vocês conhecem o mamão? Vocês gostam de mamão? Mamão é uma fruta bem conhecida da nossa região. Por isso que eu nem trouxe aqui para mostrar para vocês, porque vocês já conhecem. E uva? Vocês gostam de uva? Ah, uva eu trouxe aqui para vocês, para vocês verem. Olha, elas estão suculentas. Deu até água na boca. Então, nós temos também a pera. Vocês gostam de pera? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês a pera. Ela deve estar uma delícia. Temos também a banana. Banana. Vocês gostam de banana? Eu gosto. E vocês? Vocês sabiam que as frutas fazem muito bem à nossa saúde? Isso mesmo. Nós devemos incluir no nosso cardápio diariamente frutas, pois elas fazem muito bem à nossa saúde. Isso mesmo. Então, agora, deixa eu mostrar a banana para vocês. Não é mesmo? Está aqui. Banana. Deliciosas. Então, agora nós vamos para a atividade. Vamos. Vamos encontrar e circular o nome das frutas? Então, nós vamos procurar o nome das frutas. Vamos iniciar com o mamão. Mamão inicia com que letra, crianças? Mamão inicia com a letra M. Olha, mamão inicia com M. Ih, crianças. Mas todas as palavrinhas que estão ao lado do mamão iniciam com a letra M. Vocês estão observando? Todas iniciam com M. E agora? O que nós vamos fazer para descobrir? Ah, vamos ver qual é a última letra da palavra mamão. A mamão termina com a letra O. Ih, crianças. E agora? Todas as palavrinhas terminam com a letra O. Vocês estão vendo? E agora? Como é que nós vamos descobrir onde está o nome mamão? Como é que é o primeiro pedacinho da palavra mamão? Má. Como é que é o má? É o M e o E? O M e o E fica Má? Ou é o M e o A? Má. É o M e o A, não é mesmo, crianças? O M e o E fica Mê. Vamos ler que palavrinha é esta aqui? Mê e Ião. Meião. E esta aqui? Melão. E esta? Mamão. Muito bem, crianças. Vamos circular a palavra mamão. Quais são as letrinhas da palavra mamão? Vamos lá? M, A, M, A, Tio, O. Mamão. Mamão inicia com M e termina com O. Vamos contar quantas letrinhas tem a palavra mamão? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco letras. Quantos sons tem a palavra mamão? Vamos contar? M, A, M, A. Dois sons. Abrimos nossa boca duas vezes. Então agora nós vamos procurar a palavra uva. O nome uva. Uva inicia com que letra? Olha a minha boca. U. Eu estou falando o som da letra U. E crianças? Mas as três palavrinhas iniciam com a letra U. Observem. E agora? Como é que nós podemos identificar a palavra uva? Vamos ver com que letra termina? Vamos falar. Uva. Qual é a última letra que eu falo? A letra A. A, A, crianças. E agora? Todas as palavrinhas terminam com a letra A. E agora? Como vamos descobrir qual é a palavra uva? Então, vamos fazer a leitura. U, V, A. Como é que é o V? Será que é o V, A, é o N, o V, A, é o N, o H e o A? Não, o N, o H e o A fica em NHA. Será que é o P, A, o V, A? V, A. Qual é o som que vocês estão ouvindo? É o do P? V, V, V. Não, é o V e o A. Uva. Muito bem, crianças. Olha a palavra uva. Vocês acham que ela é uma palavra grande ou pequena? Pequena, não é mesmo? Vamos contar quantas letras ela tem? Uma, duas, três. Só tem três letras. Vamos ver quantos sons, quantas vezes nós abrimos a boca para dizer a palavra uva? U, V, A. Duas vezes. Tem dois sons. Agora, vamos para a fruta pera. Pera. Qual é a primeira letrinha? Qual é o primeiro som que vocês ouviram? Pera. O P, não é mesmo? Pera inicia com a letra P. Ih, crianças. Mas as três palavrinhas iniciam com a letra P. Observem. E agora, vamos ver com que letra termina? Pera. Qual foi o último som que eu estou falando? Ah, eu acho que é esta a palavra pera. Pera. É, crianças. Por que não é a palavra pera? Porque pera não termina com a letra O. Termina com a letra A. Então, esta aqui já está descartada. Vamos ver se é esta aqui. Pera. Tem duas que terminam com A. E agora? Pera. Olha a minha língua, crianças. Pera. Toda vez que a língua treme é porque tem a letra N. Não, a letra R. Pera. Esta é a palavra pera. Vamos ver quais são as letrinhas? P, E, R, A. Pera. Inicia com a letra P e termina com a letra A. Vamos contar quantos sons, quantas vezes nós abrimos a boca para dizer pera? P, R, A. Duas vezes. Então, tem dois sons. Agora, vamos procurar o nome da fruta banana. Banana. Inicia com que letra? B. E, crianças, mais as três palavrinhas iniciam com a letra B. Vamos procurar a última letrinha. Vamos falar banana. Qual é a última letrinha que eu estou falando? A. Mas as três palavrinhas terminam com A. Olha aqui, crianças. Terminam com A também. Então, nós vamos ver o primeiro pedacinho da palavra banana. Vamos falar? Bá. Bá. Mas como é que é o Bá? Ah, é o B e o A. E, crianças, mais todas as palavras iniciam com Bá. Então, nós vamos ter que procurar agora pelo próximo pedacinho. No próximo pedacinho. Vamos fazer a leitura. Bá. Ná. O Ná. É o T e o A? Não. O T e o A fica TÁ. Será que é esta aqui? Bá. Ná. Como é que é o Ná? É o N e o A? Vamos ver a outra. Bá. Ná. É o R e o A o Ná? Não. O Ná é o N e o A. Vamos ler. Bá. Ná. Esta é a palavra banana. Vamos ver quais são as letrinhas? B. A. N. A. N. A. Banana. Vamos contar quantas vezes nós abrimos a boca para dizer banana? Bá. Ná. Ná. Três vezes. Tem três sons. Crianças, vocês viram? Que mesmo quando você não sabe ler, você consegue identificar a palavra, você consegue utilizar estratégias para descobrir o que você está procurando. Isso mesmo. E foi isso que nós fizemos. Então, gostaram desta atividade? Agora nós vamos para outra atividade bem legal. Vocês sabiam que existem palavras que estão dentro de outra palavra? É o que vocês vão descobrir agora. Então, uma palavra dentro da outra. Olha aqui, crianças. Qual é o nome desta fruta? Melancia. 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 Vocês sabiam que dentro do nome melancia está a palavra mel? Olha aqui, crianças. Mel. Mel. Olha aqui, ó. Dentro do nome melancia está a palavra mel. Muito bem, crianças. Agora vamos ver esta outra fruta aqui. Jabuticaba. 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 Vocês sabiam que dentro da palavra jabuticaba tem o nome jabuti? Isso mesmo. Jabuti termina, começa com J, inicia com J e termina com I. Então, vamos identificar a palavra jabuti dentro do nome jabuticaba? Olha aqui, crianças. Jabuti. E tem outra palavra também aqui, olha, caba. Se eu tirar a palavra jabuti, fica caba. Isso mesmo. Vamos circular a palavra jabuti. Inicia com J e termina com I. Agora vamos ver a palavra mamão. Será que tem uma palavra dentro da palavra mamão? Mamão. Que palavra é esta, crianças? Mamão. Observem, crianças, que dentro da palavra mamão está a palavra mão. Olha que interessante, crianças. Mamão. Olha aqui a palavra mão. Vamos circular a palavra mão. Temos outra fruta aqui, crianças. Vocês sabem o nome desta fruta? Carambola. Eu procurei, crianças, esta fruta, mas não encontrei. Vocês conhecem? Sabe onde tem esta fruta? Então, vamos descobrir que palavra tem dentro do nome carambola? Vamos ler? Caram. Que palavra é esta, crianças? Bola. Se eu tirar esta parte aqui com a letra preta, fica a palavra bola. Então, olha aqui o desenho da bola. Bola. A palavra bola está dentro do nome carambola. Vamos circular a palavra bola dentro do nome da fruta carambola. Muito bem, crianças. Esta foi a nossa aula de hoje. Vocês gostaram? Espero que sim. Mas para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.